Questão 1. Um gás ideal sofre uma expansão reversível isotérmica a 77 graus Celsius. O volume aumenta de 1.3 litros para 3.4. A variação de entropia está dada aqui. Quantos mols estão presentes no gás? Então vamos lá. É uma expansão isotérmica. A temperatura é 77 graus Celsius. O volume inicial é 1.3 litros, 1,30 litros. E o volume final está dado 3,40 litros. É dada também a variação de entropia, que é 22 joule por Kelvin. Quantos mols estão presentes no gás? Então eu tenho aqui a variação de entropia, pode ser escrita, montando já direto na expressão que a gente já viu, como chegar nela, log de relação dos volumes final e inicial. Então daqui eu tenho isso, tenho isso, tenho isso tudo aqui, acho o número de mols, que é o que eu quero. Então o número de mols vai ser 22, que é o ΔS, dividido por, embaixo, R, 8,31. A beta está horrível, dividido pelo log neperiano do final, menos o inicial. Aqui, como estou dividindo pelo outro, a dimensional, não preciso mudar a unidade. Aqui eu tenho n igual a 2,75 mols. Tchau. Tchau. Tchau.